Eu acho que toda mulher negra busca um lugar de apoio, um lugar onde a gente possa se ver. O meu trabalho agora é sobre uma busca a nossas ancestralidades, mas a partir dos tecidos africanos. E nos tecidos contam-se histórias, seja eles através do grafismo, das cores. Eu digo que a arte tem várias potencialidades. Muitas das vezes a arte é algo para desestressar, às vezes a arte é uma forma de você gerar uma renda, às vezes é apenas um atravessamento na rua. Normalmente a gente vê nos livros de arte a nossa história, ter essa possibilidade de estar aqui. O corpo dessa minha história e ter esse registro, então a gente começa a se tornar vivo. Eu tenho até uma hashtag que é estamos vivos, que é isso. Quando a gente dá essa visibilidade e começa a registrar esses artistas, e dar essa importância para esses artistas, é fundamental. A gente busca um encontro de uma verdadeira história. A gente sabe que a nossa história foi contada muitas das vezes de uma forma que não é verdadeira. Então o que eu sinto é que a gente está nesse momento de voltar ao passado para observar as verdadeiras histórias e se reencontrar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho